Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje nós vamos meditar na palavra do amor de Deus por nós. É uma palavra que eu quero que você esteja pensando nela, meditando nela. Se você acordar logo pela manhã e já começar a declarar esse amor de Deus por você, vai fazer toda a diferença no seu dia. Faz toda a diferença na vida diária quando nós enxergamos esse amor que Ele tem por nós. Hoje é dia de a gente estar meditando nesse amor que Deus tem por nós. Hoje é dia de a gente estar pensando nesse amor, refletindo nesse amor, se abastecendo nesse amor, se alicerçando nesse amor que nos cura, que nos transforma, que nos liberta. O amor de Deus por nós é a ênfase que hoje eu quero que você fique muito atenta, que você dê ao seu dia. Esteja pensando o tempo todo, Deus me ama, eu sou profundamente amada por Deus, Deus me ama e Ele está totalmente envolvido, implicado comigo. Deus me ama e Ele vai me guardar, vai cuidar de mim. Em João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos a palavra desse amor. Esse amor que é o amor de Deus por nós. O texto de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que porque Deus tanto amou o mundo, amou quem não amava, amou e ama quem não ama, que deu o seu filho unigênito, deu o seu melhor, para que todo o que nele crê, aquele que acredita nesse amor, aquele que recebe esse amor, acreditando que esse amor é tudo, esse não perece, mas tem a vida eterna. Pois Deus enviou o seu único filho, Jesus enviou ao mundo, não para condenar o mundo. Esse amor não é um amor que é para diminuir, é um amor que vem exatamente numa via da contramão desse mundo, que não vem para condenar esse mundo, mas vem para que esse mundo fosse salvo por meio dele. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nesse texto, a gente percebe duas características desse amor, que eu quero que você frise, que eu quero que você perceba, são duas características muito evidentes nesse texto a respeito desse amor. A primeira característica é que ele deu o melhor, Jesus. Essa foi a primeira característica percebida nesse texto, quando diz assim, que Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito, ele deu. O amor de Deus é dadivoso, é aquele amor que entrega, e não entrega qualquer coisa, entrega o melhor para você. Deus, Deus, Jesus, provando esse amor. E esse amor é um amor que não condena, mas esse amor é um amor que restitui. O versículo 17 de João 3 diz que ele enviou Jesus não para condenar, não para dizer assim, olha, está vendo que vocês não me amam, está vendo que vocês não merecem, não, não, não. Ele enviou Jesus para salvar o mundo, para restituir o mundo. Essa é a característica, essas são características desse amor, que é o amor de Deus, que nós estamos dando ênfase hoje, e meditando. Então, sempre esteja atenta, o amor de Deus é doador, ele deu, ele dá o seu filho. O amor de Deus não me condena, o amor de Deus me restitui. Maravilhoso, né? No caminho desse entendimento sobre o amor de Deus por você e por mim, nós vamos perceber, muito importante, é buscar, conhecer e permanecer em Deus e entender o seu amor. Busca, busca entre todas as coisas, a partir de agora, em entender. Eu quero entender, eu quero entender esse amor, eu quero conhecer esse amor, eu quero permanecer em Deus, entendendo o amor dele pela minha vida. E muitas vezes, a gente fica muito preocupado no amor que nós temos por Deus. E isso, a gente procura fazer muito isso, procura falar muito disso, procura até cobrar muito isso. Não, é o amor que eu tenho por Deus que é importante. Hoje, eu estou querendo que você medite em algo muito valioso. Tenta pensar assim, o amor que eu tenho por Deus, só acontece, só é alcançado, eu só consigo perceber, se eu primeiro perceber o tanto que ele me ama. Então, nós vamos a 1 João, no capítulo 4, versículo 16. No texto de 1 João, capítulo 4, versículo 16, nós vamos buscar, conhecer e permanecer em Deus, entendendo esse amor dele. Olha o texto de 1 João 4, versículo 16, assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Como é que a gente conhece esse amor e vive desse amor? Entendendo que Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. E todo aquele que permanece no amor, ou seja, em Deus, permanece em Deus. E Deus nele. Se você me perguntar assim, o que é o amor? Deus. Deus é amor. Se você quiser entender o que é o amor, se você quiser conhecer o que é o amor, se você quiser permanecer no amor, foque em Deus. Ele é amor. Quer conhecer Deus? Quer permanecer em Deus? Então, busque entender o amor que ele tem por você. Busque se abrir para esse amor. E muitas vezes é preciso caminhar no entendimento desse amor pela via da fé. Muitas vezes não. É pela via da fé. É na via do acreditar que esse amor existe, que o amor dele por mim é real, é uma realidade, e que ele é o próprio amor. E eu posso me abastecer nisso, eu posso me segurar nisso, eu posso confiar nesse amor, porque esse amor não é o amor desse mundo. O amor desse mundo é o amor que trabalha as provas, não é? Você pode provar o amor que você tem por mim, diz um homem para uma mulher. E a mulher diz assim para o homem, e você pode provar o amor que você tem por mim, me dando isso, me dando aquilo? E o amor nesse mundo é assim, ele tem condições. Eu amo se você fizer assado, cozido, frito. Você me amaria se você fizesse isso ou aquilo. O amor de Deus, ele extrapola toda e qualquer condição. Ele é incondicional. Por isso é que é importante que ao invés de a gente ficar se fixando no tanto que você ama a Deus, passe agora a pensar no tanto que ele primeiro te amou. Ele nos amou primeiro, minha querida. Isso é vital, porque muitas vezes nós nos entregamos a uma condição de ficar provando para Deus o tanto que a gente ama a Deus. Ah, acordei nesse frio, cinco horas da manhã e fui para a igreja. Por quê? Porque eu amo a Deus. Então Deus vai me ver lá naquele sacrifício todo e vai ver, olha meu filho bonitinho, ele me ama. Deixa eu explicar uma coisa para você. Para que você entenda o tanto que você ama a Deus, você precisa entender primeiro que ele amou você. E não é o que você faz que Deus vai medir pelo que você faz o tanto que você o ama. Porque ele nos amou primeiro. É difícil para o homem perceber que ele é amado antes de amar. É muito difícil. Em 1 João 4,19, a gente lê isso. O homem tem dificuldade de entender o amor se esse amor não partir de alguma coisa que ele faça. E por isso, muitas vezes, nós nos restringimos a esse amor colocado aí. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Muitas vezes, nós impomos a nós mesmos esforços, impomos a nós mesmos práticas, atitudes, para provar que nós amamos a Deus. Mas o que ele quer mesmo é que nós entendamos que ele nos amou primeiro. Não é errado você dizer adeus e declarar adeus o seu amor. Não, não é errado você acordar, ir para a igreja, você fazer o que você precisa fazer. Não, não é errado, não. O que é errado é, muitas vezes, nós assumirmos uma postura de um esforço grande para que Deus perceba o quanto nós o amamos, sem primeiro focarmos no amor que ele primeiro teve por nós. Isso é muito, muito importante. Isso aquece o teu coração. Isso fortalece você, isso anima você, quando você sabe que você, antes de amar, você já era amado. Por quê? Porque você é bonitinho? Porque você leu a Bíblia toda? Porque você faz tudo certinho? Não. Simplesmente porque você é o alvo desse amor, do amor de Deus. Ah, então não teve condição alguma? Não. Ele decidiu te amar. É difícil entender isso, não é? Porque esse amor aqui, desse sistema, o amor da terra, ele é baseado em condições. Quando a gente se depara num amor que não tem condições, que é um amor incondicional, que não estabelece padrões, que eu não preciso amar, ele me amou e ponto final. E aí eu me dou conta desse amor e descubro que sou tão amada. Que coisa será? Mas eu não merecia. Eu fiz tudo errado, que nem a história do filho pródigo. Saiu, gastou o dinheiro do pai e fez o que queria fazer. Quando volta, se depara com um amor. Um amor que não foi submetido a nenhum... Nenhum momento diminuiu quando ele gastou aquele dinheiro do pai. Aquele amor que não ficou reduzido porque ele falhou com o pai. O filho volta, gastou o dinheiro, fez tudo que não devia, mas quando volta, viu que aquele amor continuava tão grande quanto quando ele saiu de casa. Continuava muito, muito grande. Esse amor é o amor que você tem. Esse amor que você precisa conhecer para estar cada vez mais fortalecido nesse amor. Para entender que essa enfermidade, ela será curada porque o teu pai te ama. Para entender que essa enfermidade já foi curada porque o teu pai já levou sobre ele essa enfermidade. Para que você veja que nesse momento difícil, aquilo que te fortalece, aquilo que te sustenta, é esse amor que você não fez por merecer. Mas que existe porque ele decidiu te amar. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Ele nos amou primeiro. E esse amor, ele nos coloca em lugares muito diferentes do que nós imaginávamos. Esse amor de Jesus nos transporta de um passado complicado, horroroso, difícil, para um presente abençoador, fortalecido, ancorado nele. Só ele pode fazer coisas assim, nos transportar de uma condição deplorável para uma condição de bênção. Só ele pode e é esse amor que você precisa conhecer. Esse amor que está acima dos teus méritos. Que não importa se você estudou, se você não pôde estudar, se você falhou, se você acertou. Não importa. Esse amor é aquele que não olhou para os teus méritos, não olhou para os teus esforços. Ele simplesmente decidiu te amar e te tira de uma situação difícil para te colocar onde ele planejou que você estivesse. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nós vemos esse amor que nos transportou da dificuldade para a bênção. Ele nos resgatou do domínio das trevas por amor. Por amor. Não foi porque esse resgate, não foi porque você mereceu, não foi porque eu mereci. Esse resgate aconteceu por amor e nos transportou por amor para o reino do seu filho amado. Em quem nós temos redenção a saber o perdão dos pecados. Por amor ele nos perdoou. Não é porque você ou eu, ah você é mais bonitinha, fulano não é tão bonitinho. Ah não, ele decidiu esse perdão, esse transporte por amor. Esse transporte de te tirar das trevas para a luz, de te resgatar em amor, em perdão, por amor. Quando estamos passando por lutas, a gente precisa entender que estando no amor de Deus, nós não vivemos uma punição, nós não vivemos o castigo. Quando nós não conhecemos muito bem o amor de Deus e não sabemos que ele é o próprio amor e que ele decidiu nos amar, a gente confunde um pouco as coisas. Então saber desse amor é importantíssimo para a gente passar pela luta, pela dificuldade de uma forma sóbria, de uma forma esclarecida. Quando você sabe porque sabe que é amado, quando você está numa hora de dificuldade, você entende que aquela hora da dificuldade, ela está ali, mas aquele que te ama é maior do que aquela dificuldade. Quando você sabe porque sabe e foca nesse amor que Deus tem por você, você está passando por um momento difícil, você é fortalecido, porque você sabe que esse amor te abastece. Esse amor te cerca de cuidado, esse amor não vai falhar. É muito importante que nós conheçamos o amor de Deus por nós, porque na hora da dificuldade, a gente não é detonado, não fica desesperado, não fica apavorado, não fica sem chão. Porque o amor de Deus é aquele que sustenta a gente. Sabe, quando a gente deixa de lado e fica muito focado no amor que nós temos por Deus e não no amor que ele tem por nós, a gente acha assim, Ih, caramba, eu falhei, hum, eu não fiz tudo certo. Eu acho que Deus, sabe, eu acho que Deus, eu não fui suficiente para ele, eu acho que eu pisei na bola, então eu não amei Deus o suficiente, então por isso que ele está me punindo. É, o meu amor por ele, ele não viu, eu não fui muito clara, eu acho que eu tenho que fazer mais coisas para ele ver que eu amo, eu acho que eu tenho que jejuar mais, eu acho que eu tenho que acordar, ficar de madrugada orando, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para ele perceber que eu amo. Eu não estou dizendo que isso é errado não, se você quiser orar de madrugada você ora, se você quiser jejuar você jejua, o jejum não muda a Deus, muda você. Se você quiser fazer o que você quiser, fica à vontade, mas não para provar que você ama a Deus, esquece isso, fica tranquila, ele te ama, é isso que interessa. E outra, se você está vivendo uma luta agora, ele não está te punindo não, ele não está fazendo você pagar os erros do passado não, leia a Bíblia, se aproxima desse amor que não diminui, esse amor, ele é um amor que permanece porque ele é o próprio amor. Não está baseado em você, está baseado nele, está baseado nele próprio. E o amor de Jesus tem grande poder de fazer o que você não pode fazer. Muitas vezes eu fico falando desse amor porque é desse amor que eu me alimento. Eu só estou aqui porque eu estou mergulhada nesse amor que me sustenta. Eu não poderia fazer nada nessa vida se não fosse o amor que ele tem por mim. Porque o meu amor por ele, muitas vezes falha. Mas é o amor que ele tem por mim que me nutre e aí eu posso amá-lo. É o amor que ele tem por mim que me sustenta e aí eu posso dizer que eu amo, mas porque ele já me amou primeiro. E ele pode fazer o que eu não posso fazer. João capítulo 4, versículo 18. Tem o texto que foi o texto da nossa... do quadro Felicidades. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, expulsa a ansiedade, expulsa a intranquilidade. O medo, ele supõe castigo. Deus não trabalha com castigo, minha querida. Nesse momento difícil que você está vivendo, não é castigo de Deus não, porque ele não trabalha com castigo. Aí, é que você pensa que é castigo, porque aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, não está mergulhado nesse amor para entender que Deus não trabalha com punição. Para você aprender, para eu aprender. Você já viu uma criança aprendendo a ler? Você aprendeu a ler, não aprendeu? Quando você aprendeu a ler, se o ambiente estava hostil, se o ambiente estava punitivo, se tinha uma vara ali batendo em você para aprender a ler, você teve mais dificuldade, não teve? É. A gente tem muita dificuldade de aprender as coisas quando o ambiente é um ambiente de medo, quando o ambiente é um ambiente aversivo. A gente tem dificuldade, sim, de aprender. Uma criança nunca vai aprender a ler direito se você bater nela. Ela nunca vai aprender a fazer as coisas debaixo de punição, de pancada. Ela vai aprender muito superficialmente e o aprendizado dela vai ser muito, muito debilitado. Agora, se você ensinar com amor, a vai ficar para sempre. A não vai esquecer, não. Se você ensinar com elogio, com incentivo, você vai ver só, vai ser rápido esse aprendizado e vai durar para sempre. Sabe aqueles professores que não saem da memória da gente? Foram os mais afetuosos. Esses ninguém esquece, porque trabalharam o aprendizado com amor. Sabe por que Deus não trabalha com o medo? Porque o medo passa e você volta a fazer. Agora, o amor não. O amor sustenta. O amor fica. E aí, o amor com que nós amamos, nós percebemos que não está baseado em esforço algum. Ou na nossa própria força. Jesus nos ensinou um novo modelo, uma nova fórmula para amar. E essa fórmula, ela é a chave que abre o entendimento da gente com relação a esse amor. A gente tem visto que é muito interessante que o esforço da gente não prova que nós amamos muito a Deus. Os nossos méritos não prova para Deus que nós o amamos muito. É preciso que a gente tenha um novo entendimento. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Jesus nos deu uma nova fórmula para a gente perceber isso. Olha só, no texto de Mateus, no capítulo 22, a gente lê uma história muito interessante. Jesus responde sobre a ressurreição antes dos versículos 37 e 39 para algumas pessoas. E ele começa a falar sobre o mandamento. Perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Ele disse, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo qual é? É semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Só que, esse momento em que Jesus fala essa palavra, ele está exatamente cumprindo esse mandamento que realmente estava muito complicado para o homem cumprir. Como é que o homem ia amar o seu próximo como a si mesmo, se nem o homem conseguia se amar? Como é que você vai amar o próximo, se você não consegue se amar? Se você faz mal a você mesma, quando come errado, quando faz as coisas erradas, quando guarda rancor, como é que você vai amar? Aí, Jesus então diz assim, tá bom, eu vou cumprir isso para vocês. E vou deixar para vocês desfrutarem de um amor que vem a partir do amor que eu tenho por vocês. Aí, Jesus em João, no capítulo 15, versículo 12, ele diz o seguinte, agora está aí, para vocês, a nova fórmula do amor. João, capítulo 12, aliás, capítulo 15, versículo 12, o texto diz o seguinte, o novo mandamento eu dou a vocês. E você está vendo aí que é esse mandamento. Amem os outros como eu amei vocês. João, capítulo 15, versículo 12. Esse texto, ele demonstra uma nova fórmula, uma nova perspectiva de amar. Agora, você não vai mais amar ao próximo como você ama a si mesmo, porque você sabe que você falha, mas agora você vai amar com um amor que não falha. O amor que é o meu amor por você. Lindo isso, né? Agora, você não vai amar o próximo como você ama a si mesmo. Agora não, esquece isso, porque você nem sabe muito bem sobre como é amar, mas eu vou te ensinar a amar, porque eu vou te amar primeiro. Então, você vai amar com base no amor que eu tenho por você e vou colocar no teu coração. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz assim que Deus derramou do seu amor no nosso coração. E é com base nesse amor que você está habilitada a amar. Ah, eu não posso amar não, mas eu não consigo amar não. Se você parar de ficar olhando para o seu amor para com Deus e olhar o amor dEle para você, é a via contrária. Ao invés de você ficar focando no seu amor para Ele, foca no amor dEle para você, no amor que Ele colocou no seu coração e você vai ver que você vai amar como Ele amou você. E aí você consegue tirar de um amor que não é seu, é dEle e foi colocado aí no seu coração. É por isso que somos o alvo desse amor de Deus, somos o alvo desse amor do Pai. Para que esse amor, ele flua, ele saia de nós, porque é dEle esse amor, vem, habita em nós e da gente esse amor flua e alcança outras pessoas. E a gente termina com o texto de João, no capítulo 15, voltando a João 15, a gente leu o versículo 12, agora a gente vai ler os versículos 15 e 16. Esse amor que você é alvo, que é o amor do Pai, que existe em você, ele é fruto de uma escolha. Jesus disse, você não me escolheu não, eu é que escolhi você. Eu acho esse versículo maravilhoso. Ele me escolheu. Eu acordo de manhã dizendo isso. Jesus, eu te agradeço pelo teu amor. Tu me escolheu, tu escolheu me amar. E para quê? Para que você vá e você dê fruto. Você não foi chamado para ser vigia do pomar não, tá? Você foi chamado para dar fruto. Fruto que permanece. Por que vai permanecer esse fruto? Porque esse fruto é o próprio amor de Deus no teu coração. Afim de que o Pai conceda o que vocês pedirem. Olha o que o amor de Deus faz. Você é alvo de um amor que quando você pede, ele cumpre. Esse é o mandamento. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Para de ficar querendo se esforçar no teu amor para com Deus. Eu não estou dizendo que você não deve amar, não deve dizer que ama a Deus não, tá? Continua dizendo que ama a Deus. Mas antes de dizer e buscar entender o amor que você tem por ele, pensa no amor que ele tem por você. Nós vamos orar agora com base nesse amor que nos cura. Com base nesse amor que nos fortalece. Com base nesse amor que é tudo para a gente. A nossa oração, ela está aí para você, comigo, orar nesse momento. Esse amor é o amor que nos segura, Senhor. O teu amor. Nós sabemos que o Senhor nos ama e no teu amor não há medo. Por isso é que a gente não precisa cumprir nenhuma etapa para se aproximar de ti, Jesus. Ninguém precisa estar perfeito para se aproximar de ti. Ninguém precisa te amar primeiro. Porque a gente já descobriu que nós já somos amados. Antes de a gente amar, o Senhor já nos amou. E isso expulsou o medo do nosso coração. O medo que a gente tinha do Senhor. Achando que o Senhor era algo que nós nunca conseguiríamos ter perto. Porque a gente descobre, Senhor, na tua palavra, que o medo supõe castigo. E o Senhor não trabalha com medo. E nós estamos aqui vivendo esse amor que nos aperfeiçoa. Esse amor que nos traz confiança na hora da luta. Esse amor que é o teu amor por nós, que nos faz capazes de estarmos de cabeça erguida nessa hora da dificuldade. Esse amor que não nos abandona. Mesmo que a gente falhe, esse amor não diminui. É o teu amor por nós, Pai. Pai, nós te agradecemos porque esse amor faz a tua filha ver direito agora. Esse amor faz a tua filha ver com os olhos da fé como ela vai ser amanhã. É esse amor, Senhor, que inspira os nossos corações a continuar. É esse amor que fortalece agora essa mãe. É esse amor que anima agora esse Pai. É esse amor que faz com que cada um de nós agora, Senhor, recupere a visão e continue a caminhada. Graças te damos pelo teu amor. No nome de Jesus. Amém.